A confusão foi registrada na madrugada no centro comercial de Altamira, próximo a uma casa noturna. Nas gravações é possível ver dois homens trocando socos no chão. Enquanto uns tentam apartar a briga, outros incentivam. Em outro momento, aparece um terceiro homem que empurra um dos envolvidos e depois dois homens partem para cima dele. A confusão fica generalizada e piora após um policial militar que estava paisana sacar uma arma e atirar duas vezes para cima. Uma mulher tenta acalmá-lo, mas não consegue. Armado, ele corre em direção a um dos rivais, mas coloca a arma na cintura e tudo termina em gritaria. Nesse outro registro, uma mulher aparece batendo em um homem. Quem está em volta até tenta, mas não consegue evitar a violência. Caraca, a doidona do posto aí, ó. Olha a bichona do posto aí, aquela morenona lá. Bicho é doido no pau, ó. Olha o Fusca, olha o Fusca. Até o fechamento da reportagem não foi informado a motivação da briga. Quem presenciou a cena da confusão registrou por celular. Em outro vídeo, aparece a mesma pancadaria. Segundo informações, ninguém ficou ferido pelos disparos efetuados pelo policial. Então, depois... Obrigado.